Olá, o Tá Na Rede de hoje vai falar de violência, a violência extra do cotidiano que nós vivemos sobre múltiplas formas. Freud diz que nós temos dois instintos, um de preservação e outro de destruição e nós criamos leis para nos civilizarmos, ou seja, para nós contermos esses instintos. René Girard, que é sociólogo, teólogo e filósofo, garante que a nossa violência não é instintiva ou não apenas, ela é social. Agora, o homem adota leis para se civilizar porque ele quer reprimir esses instintos, ele quer colocá-los em outro lugar. Por quê? Porque a violência é toda forma de coação, mas dentro da própria lei você tem a coação àqueles que tentam coagir ou impor a outras pessoas. O Zygmunt Palman fala de duas modernidades que nós estamos passando por elas. A modernidade anterior era a modernidade para ele sólida, a modernidade atual, que é a chamada pós-modernidade, ela é mais fluida, as coisas mudam e isso aí está num ambiente bastante confuso e nós não temos certezas de muitas coisas. Alguns filósofos colocam o homem como sujeito ativo em busca de seus direitos, defendendo a luta, mas não o combate em si, recuperando o caráter endógeno da violência, que de uma certa forma é um meio de combater as injustiças. Sempre vão existir contradições entre indivíduos que geram conflitos, porém, o pensamento humano em sua natureza estabelece a não violência por sua escolha em resolver as contendas com o diálogo. E isso organizou o movimento civilizatório. Segundo a Organização das Nações Unidas, em 2017, cerca de 68,5 milhões de pessoas saíram do seu país de origem por conta de guerras, violência e perseguições políticas. Acontece que o mundo passou de um estado de excesso de ordem, repressão e irregulação do prazer, gerando um sentimento de culpa para um estado que é a própria vontade da liberdade individual e esta se opõe diretamente à segurança projetada em torno de uma vida estável. Essas transformações parecem ser ainda repletas de sinais confusos, propensas a mudar com rapidez e de forma imprevisível, o que gera conflitos carregados de algum tipo de violência. Luiz Sammartino argumenta que as mesclas culturais da atualidade são resultado de articulações nas mídias digitais e ressalta que os fundamentalismos e mesmo a violência contra o diferente são algumas das consequências extremas da globalização. A crise na democracia e desconfiança na prática política. A violência pode ser entendida subjetiva e implicitamente econômica, racial, religiosa, sexual, coação moral, ideológica, familiar, bullying, cyberbullying. E tem o componente que os psicólogos falam, identificando pobreza, crimes, crimes na família, déficit de atenção, comportamento antissocial como sendo prognósticos para a violência. Outros determinantes, desigualdade social, falta de políticas públicas em moradia, educação e saúde. De acordo com a teoria da aprendizagem social, as crianças assimilam valores e normas do grupo social ao qual pertencem. Rejeição materna, maus-tratos na infância, abuso sexual e físico, violência de pais ou cuidadores, disciplina severa ou inconsistente são fatores de risco para o desenvolvimento do comportamento ofensivo, agressivo e antissocial em adultos. Estudos mostram que testemunhar violência parental é um fator de risco para que jovens se envolvam em relações amorosas agressivas. As vítimas de abuso sexual na infância têm duas vezes mais chances de experimentar ao menos um episódio violento no relacionamento amoroso. Adolescentes com pais ausentes ou muito permissivos estão diretamente ligados ao uso precoce de álcool e drogas, vínculo com pares delinquentes e aumento na frequência de criminalidade. O Atras da Violência de 2018 fala de uma desigualdade entre mortes de brancos e negros. 71,5% das pessoas assassinadas são negras. A mortalidade de jovens negros entre 15 e 29 anos tem como causa principal o assassinato. E a população carcerária é essencialmente negra. Analisando as violências físicas que redundam em mortes, desde homicídios a torturas em prisões, revela uma persistência da discriminação racial como indicador da situação dessa população. Os perfis das vítimas é extremamente bem definido. Jovens, negros oriundos das periferias, com baixa escolaridade e inserção precária no mercado de trabalho. O Brasil possui 208,4 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE, dados de 2018. De todas essas pessoas, 715.655 estão presas. Isso significa que a cada 100 mil habitantes temos cerca de 350 presos. Entre 2002 e 2010, segundo os registros do Sistema de Informação de Mortalidade, morreram no Brasil assassinadas 272.422 pessoas negras, com uma média de 30.269 assassinatos por ano. Somente em 2010 foram 34.983 assassinatos e os dados também acusaram um decréscimo de mortes da população branca. O Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura da Alérgica diz que, nos últimos 20 anos, o número de mortes em presídios no Rio de Janeiro aumentou 10 vezes. As mortes têm como causas doenças como meningite e tuberculose, entre outras, mais do que assassinatos. Os presos acabam sendo reféns da violência indireta que engloba saúde, saneamento básico, entre outros cuidados importantes. Desde a promulgação da Lei do Estatuto do Desarmamento, a taxa média de crescimento anual de mortes por armas é de 0,85%, uma queda brusca em relação aos 14 anos anteriores à lei, que era de 5,44%. Portanto, estima-se que o número de mortes teria subido em quase 80%. Esses dados são alarmantes para um país que não está em guerra. A violência, o desarmamento e o porto de armas são assuntos delicados e devem ser abordados com cautela. Por isso, nós vamos continuar esse assunto num próximo vídeo. Se você gostou, você acompanha a gente aqui pelo Vai Ali, acompanha pelo TMTV e dá o like, comenta com os amigos. Esse tema é muito importante. Segue a gente no TMTV e no VaiAli.com e até o próximo vídeo. Olá, o Tá Na Rede de hoje volta a questionar o tema violência em todas as suas formas e contextos, porque os dados que tiramos disso são alarmantes e aparentemente estamos sem solução. Estudos de 2016 nos dizem o seguinte. 11% dos homicídios que aconteceram em todo o mundo foram no Brasil. Mas o Brasil só tem 3% da população mundial. E 70% dessas mortes foram causadas pelo uso de armas de fogo. Um levantamento da Fundação Abrin que mostrou que homicídios por arma de fogo aumentaram 113,7% entre crianças e adolescentes em apenas 20 anos. A variação do crescimento caiu quando foi sancionado o Estatuto do Desarmamento, que restringiu a posse e o acesso a armas no país. Com a lei do Estatuto do Desarmamento, o número de mortes causadas por armas de fogo caiu drasticamente. O Estatuto do Desarmamento cumpre um papel importante, sinalizando que as armas de fogo são um vetor de violência. E este tipo de armamento multiplica os efeitos letais dos conflitos. Mas não apenas crianças e adolescentes padecem da violência. Mulheres, negros, populações LGBTQI+, idosos, imigrantes e populações em situação de rua são exemplos clássicos de violência diária. Em comunidades LGBTQI+, somente em 2018 foram 420 mortes por homicídio ou suicídio por discriminação. O relatório mostra que, em 2001, houve aumento significativo no número de mortes de LGBTQI+, causadas pela discriminação, passando de 130 para mais de 400. Em 2017, atingiu-se o número recorde, 445 mortes. Dos segmentos da comunidade LGBTQI+, os homens gays foram os mais atingidos, sendo de 39% o número de vítimas. Transexuais foram a segunda comunidade mais afetada, respondendo por 36% das estatísticas. Logo depois, vem as mulheres lésbicas, com 12%, seguidas por pessoas bissexuais, 2%. Para a população em situação de rua, a situação não é diferente. Segundo o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, estima-se que sejam mais de 102 mil pessoas nesta condição. Todas elas sujeitas à violência gratuita, dia após dia. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou ao menos 17.386 casos de violência contra moradores de rua, de 2015 a 2017. Outro ponto forte da violência é contra idosos que sofrem abusos, agressões físicas ou psicológicas pelos próprios familiares e por cuidadores. Em 2017, foram 33 mil denúncias de abuso contra pessoas de mais de 60 anos. A professora Leides Moura, da UNB, afirma que é responsabilidade da família, do Estado e da sociedade um bem-estar do idoso. Diz ela, o Brasil, sendo um país de desigualdades, mantém os idosos em uma situação de vulnerabilidade à medida que não são oferecidos apoio e condições básicas para que essas pessoas possam ter mobilidade, sociabilidade, segurança e saúde, por exemplo. A geriatra Maísa Cairala, do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, entende que precisamos criar uma rede de sustentação para lidar com os problemas dos idosos, campanhas de conscientização, treinamento de profissionais de saúde e de cuidadores e a criação de políticas públicas para melhorar o atendimento à população mais velha. A violência no trânsito é um tema também relevante. A cada 12 minutos, uma pessoa morre vítima dessa violência. Nos seis primeiros meses de 2018, cerca de 20 mil pessoas morreram vitimadas pelo trânsito. A pesquisadora Natália Oliveira diz que não adianta ter lei. É preciso de ter educação para catá-la. No entanto, fiscalização e punição têm contribuído para diminuir as mortes e invalidez no trânsito. A Comissão Interamericana dos Direitos Humanos e o Escritório de Autocomissariado das Nações Unidas para Direitos Humanos já alertaram que a região das Américas continua sendo uma das mais perigosas para exercer o trabalho de defesa de direitos humanos no mundo. Expressaram sua preocupação pela continuidade dos atos de violência e intimidação enfrentados por aqueles que defendem os direitos humanos, tais como mortes de ativistas de defesa dos atingidos por barragem, trabalhadores rurais, defensores de pessoas em situação de rua e vítimas de diversos atos de violência e ameaças, inclusive por autoridades da Força Pública. A violência é algo inegável no nosso cotidiano e no nosso mundo. Agressões, homofobia, tantas outras formas de violência e a violência contra a mulher, que será o tema do nosso próximo vídeo. Por hoje nós vamos ficar por aqui. Se você gostou, você curte, você comenta, você compartilha. Segue a gente aqui no vaiali.com e no TMDV e até o próximo vídeo. Olá, depois de falarmos de violência no contexto geral e segmentá-la com relação às minorias, hoje nós vamos falar da violência contra a mulher. Ao longo da história, a mulher tem sido vítima da violência contra ela, começando pelo assédio sexual e terminando na barbárie, que é o feminicídio. O feminicídio é categorizado como violência contra a mulher simplesmente pelo fato de ela ser mulher. Jaqueline Rômio, doutora em demografia pela Unicamp, propõe definir o crime em três categorias, feminicídio doméstico, feminicídio reprodutivo, considerado mediante mortes de mulheres por aborto ou feminicídio sexual, quando o óbito decorre de uma violência sexual. Culturalmente, os crimes contra as mulheres têm encontrado justificativas na forma de estruturação da sociedade ou na crença religiosa. De acordo com a porta-voz da ONU, Nadine Gassman, A violência contra a mulher é uma construção social resultado da desigualdade de forças nas relações de poder entre homens e mulheres. É criada nas relações sociais e reproduzida pela sociedade. A violência contra a mulher se manifesta de diversas formas. Qualquer conduta que cause morte, dor, sofrimento sexual, sofrimento psicológico, no âmbito público ou privado, é violência contra a mulher. A violência psicológica é definida como forma de agressão decorrente de palavras, gestos, olhares dirigidos à mulher, sem necessariamente ocorrer contato físico. Na violência física e também na psicológica, a fonte está num outro, é, portanto, externa. Já na violência intrapsíquica, o ataque vem de dentro. A própria mulher se agride sob a forma de ataques ferozes a seu corpo e sua alma, porque se submete voluntariamente às exigências do desempenho e aparência impostas pela sociedade e, assim, se afasta de seus ciclos naturais, de um senso intrínseco de identidade e, mais ainda, de seus valores. A cultura secular patriarcal tem favorecido ataques contra os valores femininos. Ele pode ser praticado de uma maneira sutil, escorregadia, implícita, um ataque de dentro para fora de um inimigo invisível. E, muito por isso, as agressões físicas ou verbais contra as mulheres têm acontecido em ambientes internos, pessoas próximas a elas, ex-maridos, ex-companheiros. Uma pesquisa da Organização Mundial de Saúde revela que o Brasil esteve entre os 10 países com o maior número de feminicídios de 2006 a 2010. Em mais de 90% dos casos eram em âmbito privado. Pesquisadores compilaram dados sobre as agressões contra mulheres e feminicídios e constataram que os crimes são cometidos principalmente com armas brancas e, em sua maioria, os casos são de violência doméstica, o que ainda pode ser categorizado como feminicídio íntimo, ou seja, a vítima possuía algum vínculo afetivo com o agressor. O foco principal tem sido mulheres entre 18 e 30 anos. O atacante usa força física e, muitas vezes, facas, facões e objetos perfurantes. Armas de fogo são pouco utilizadas por serem menos acessíveis. Para a Secretaria de Estado da Defesa Social e Polícia Civil, de 2016 a 2018, os casos de violência doméstica, sejam físicas, verbais, morais ou sexuais, chegam a aproximadamente 36 mil. A violência doméstica tem atingido mais as mulheres negras, representando 60% das ligações do número 180. E a taxa de feminicídio também é maior, representando 68,8% de acordo com o Ministério da Justiça. As mulheres negras ocupam um espaço vazio, um espaço que se sobrepõe às margens da raça e do gênero, o chamado terceiro espaço, um tipo de vácuo de apagamento e contradição entre um mundo polarizado entre negros e brancos e de homens negros de um lado e a mulher negra de outro, duplamente inferiorizada. Segundo pesquisas de 2016, desenvolvidas pelo Ministério de Trabalho e Previdência Social em parceria com a IPEA, 39,6% das mulheres negras estão inseridas em relação de trabalho precárias, seguidas por homens negros com 31,6%, mulheres brancas 26,9% e homens brancos 20,6%. Atualmente, os percentuais não devem ser muito diferentes, tampouco a hierarquia dos dados. O sistema de informação sobre mortalidade alerta que muitas vezes as mulheres que sofreram violências fatais já foram vítimas de outros tipos de violências há mais tempo. Dados do mapa de violência mostram que entre 2003 e 2013, o número de mulheres mortas em condições violentas passou de 3.937 para 4.762, registrando um aumento de 21%. Só em 2013, foram cerca de 13 homicídios por dia. O índice é de 4,8 feminicídios por 100 mil habitantes. No universo doméstico, ocorrem 55,3% dos assassinatos e destes, mais da metade são cometidos por familiares, sendo 33,2% deles maridos, namorados ou ex-maridos ou ex-namorados. A doutora Jaqueline Rômio considera uma categoria amplificada de violência a morte por aborto. Por quê? Considera que a mulher tem direito e liberdade sobre seu corpo. Porém, isso é um tema polêmico. De 1996 até 2014, foram 318 mortes de meninas de 14 anos ou menos no parto, na gravidez ou no resguardo. Dessas mortes, 30 foram por aborto clandestino. Nos últimos anos, tem havido debates para conscientizar as mulheres a conhecer seus direitos, como no caso do parto humanizado, que tem a mulher como protagonista em três pilares, autonomia das mulheres, equipe multiprofissional e evidências científicas. Em relação à lei do acompanhante, por exemplo, são inúmeros os benefícios de a gestante ter, no momento do parto, alguém indicado por ela, de sua confiança, para ajudá-la ou prestar apoio. Tudo isso significa lutar contra a violência obstétrica, termo mal utilizado pela comunidade de medicina e que a esta altura tem sido rechaçado pela própria sociedade médica e pelo Ministério da Saúde. O fato é que essa ação tem sido erroneamente praticada em ambientes hospitalares. Muitas mulheres são vítimas de violência obstétrica, mas sequer a percebem. Por exemplo, algumas têm cortado os seus períodos para ampliar o canal de par. E isso tem sido uma rotina. Elas sequer são consultadas e isto pode levar a uma depressão pós-parto. Um dos instrumentos mais importantes para o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra mulheres é a Lei Maria da Penha. Contudo, um estudo do IPEA concluiu que, apesar da Lei Maria da Penha, a redução do número de mortes desde 2006, quando a punição mais dura entrou em vigor, foi pequena, apenas 10% entre 2006 e 2016. A Lei Maria da Penha também abriu caminho para que fosse criada a Lei do Feminicídio. Sancionada em 2015, ela classifica o homicídio como crime hediondo, o que aumenta a pena mínima de 6 para 12 anos e a máxima de 20 para 30 anos. O Tá Na Rede fica por aqui, completando a série de vídeos sobre violência e seus múltiplos contextos. Se você gostou, você curte, você compartilha, você comenta. Segue a gente aqui pelo vaiali.com e pelo TMTV. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus